Machucados do último jogo, né? O Rodrigão durante o jogo mesmo, teve uma lesão no... Lá vem a equipe do Vitória, olha o toque do Tralys! Gol! Ele recebeu o livre, em boa condição, tocou na saída do goleiro Fábio Rampi pra fazer o segundo do Vitória. Olha só de novo, ó! Falhou o zagueirão do São José! E aí, uma cavadinha lá, bora pra encobrir o goleirão! O Vitória faz o segundo!